e bem pessoal vamos de sol gás da rede Solana que apesar da violência dessa última corretiva é não fez nada demais para quem tá acostumado com o mundo cripto isso aqui foi uma grande onda dois gente não existe nenhum inverno cripto chegando a gente fez uma onda um muito agressiva que eu vou dizer a 259 90 uma onda dois que na minha opinião fez os extintores daquele suporte é ontem dia 24 quando bateu 80.83 e a gente já já vai se desdobrar numa Mega Onda 3 que vai levar sol para essa faixa de no mínimo 360 talvez até 400 dólares e gente a o Bank of America tá comprando Solana sol o gás da rede Solana e tem gente ousando em falar inverno cripto já é uma reportagem muito interessante da da Coindesk é abordando essa esse embarque do do mundo corporativo financeiro tradicional é nessas Smart Chains né o gás da dessas desses ecossistemas como é só Solana e tiram a atom com o e o que é o gás da rede Cosmos e o e o mercado agora o mercado financeiro tradicional tá tá fazendo um uma revisão desse ecossistema é que é web centralizada que aprisionou o tráfego de dados e riqueza no planeta por uma década e meia e que de repente agora talvez tenha chegado a hora de virar a a chave e quando que vocês iriam imaginar que a nasdaq ia tá caindo menos dois ponto 42 como tá caindo agora e a btc subindo 0.35 gente é a gente está diante de uma reprecificação essa web centralizada tá tal qual nós conhecemos hoje é polarizada com 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 Clowns multi bilionários da AWS em que o o ecossistema iOS Android aprisionou num feudo a circulação de dados e riqueza no planeta de repente eles eles o mercado está fazendo um forte escrutínio desse potencial da web 3 que é a internet descentralizada cuja força computacional vai ser absolutamente pulverizada e que o e que que os os déficits que são os apps da web 3 eles eles vão circular em ecossistemas descentralizados com forças computacionais descentralizadas e a gente podendo embarcar numa mega jornada revolucionária que vai reprecificar nas daq a nasdaq tem lá os seus problemas de solução são problemas praticamente insolúveis porque a taxa de juros aumentando essa essa essas big techs multi trilionárias elas dependem de dinheiro barato para continuar essa expansão é megalomaníaca delas e que agora encontrou um ponto de inflexão muito interessante que é justamente a a web 3 que pode transformar em pó essa essa esse esse império babilônico multi trilionário porque uma com uma imagine o quanto que a a amazon da a amazon da web service a w s investiu para polarizar todas essas clouds que hoje impõem o maior custo em plataformas com milhares ou centenas de milhares de acesso diário uma magazine luiza por exemplo tem como maior custo ou a hospedagem nuvens de repente vem uma web 3 para descentralizar todas essas clouds multi bilionárias e baratear isso vai isso vai custar praticamente zero gente tudo isso vai ser remunerado via blockchain via cripto e o mercado financeiro de repente está começando a virar a chave eu não deu sinceramente em condições normais de temperatura e pressão ver a nasdaq caindo menos 2.40 e a btc subindo é o início de um descolamento eu já reportei isso aqui no canal que esse descolamento ia acontecer a sol ser comprada a menos de 90 dólares como eu fiz ontem eu avisei aqui no canal que vocês nunca mais veriam a só abaixo de $100 eu consegui comprar a 82 ontem chegou a bater 80.83 eu comprei mais um pouquinho de sol para agora para guardar dentro do meu da minha cestinha de sol que não é pequena e aumentou um pouco ontem e gente fica esse registro a sol dando uma oportunidade de embarque sem precedentes a linha inferior da nuvem de shimoku na projeção tá dando conta de 131 no semanal no diário também tá muito afastada lembrando que a faixa de justiça do preço fica entre a linha inferior e a a linha superior da nuvem na projeção já que a nuvem vai exercer uma força gravitacional para sugar o preço em direção ao centro gravitacional dela como ver no diário no diário também tá muito afastada a linha inferior da nuvem tá em 122 por você ver para quem ainda não tem embarcado na só embarcar 94 pelo amor de Deus gente daqui a pouco eu volto com a tríade do metaverso mana-sandigala e quem quiser sugerir fazer alguma análise é só colocar as mensagens abaixo até daqui a pouco grande abraço outro